Então, mais uma vez, nós lembramos que o critério no juízo final será tão somente o amor. Como Jesus diz no capítulo 25 do Evangelho segundo São Mateus, tudo o que você fez por um desses meus irmãos mais pequeninos, você fez para mim. Tudo o que você não fez por um desses menores, você não fez para mim. Então, esse é o critério. Então, quando passarmos dessa vida, o critério pelo qual seremos julgados será o amor. Na noite de nossas almas, diz São João da Cruz, nós seremos julgados pelo amor.